Não, só fazer essa aqui. Aqui é um comentário legal, que quando o cara vai comprar muda, ele quer sempre uma muda com fruta. Isso, vamos ver, por que você não vai enxergar? Então é o seguinte, vamos falar assim, ela não suporta, ela não suporta essa carga aí. Então nós vamos formar ela de novo, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses frutos daí. Não, não, isso, exatamente. Vai lá, tira esse, tira todos os debaixo, daí para baixo tira tudo. Tira esse também, muito bem. Vamos lá, até vendo aqui, olha os galos que vai formando aqui. Isso, agora parou, para, para. Calma, calma, calma. Agora tira isso aqui também, tira isso aqui também. Muito bem, vamos fazer uma avaliação nela. Olha, tá bonita essa formação dela? É esquisita, né? Não, tá muito esquisita. Por quê? Como ficou com os frutos lá embaixo? Ficou barbante também. Como ficou com os frutos lá embaixo, ficou uma configuração muito feia. Tá certo? Como menina de estética, o que que eu vou fazer nela agora para ficar com... Ou porquê lá? Esse galo, eu tenho três galhos aqui. Mas tá tudo heterogêneo, por quê? Aquela laranja tirou tudo a força dele. Como eu eliminei ela agora, vamos refazê-la inteira. Tira esse outro aí, tira essa outra aí. Então, aqui no caso, tá vendo esse nó aqui, ó? Corta a linha pra cima do nó aí. Isso, um pouco mais baixo. Tá certo? Eu vou formá-la novamente, tá certo? Não tem jeito. Ixi, essa falta de tesoura aqui não vai não. Ou rebaixar também poderia, né? Puxar ela pros nóis. Pronto. Isso, vou deixar a plaquinha, sabe? Pronto, vou deixar a plaquinha aqui. Pra gente lembrar o que que era. É porque aí, fazia ela brotar de novo. Não tá não, pai. Os três, né? O que atrapalhou foi o quê? As frutas. Não pode deixar com as frutas. Então, o que a gente fala, Mari? Quando o pessoal vai comprar... Não, não. Então, a muda... É. A muda é bonita. Então, na revenda, pra uma pessoa leiga, é legal, tá? Mas, primeira coisa, pode ficar na revenda. Não tem problema nenhum. Só que você chega aqui e elimina. Não tem problema, tá certo? Não tem problema, tá certo? Então, assim... 50, 100 reais mais caro. Não, não, não. É. Então, exatamente isso, entendeu? Se tiver com a fruta, você vai eliminar, tá certo? Então, isso aqui, ó. Eu tô falando mais com fruta aqui. Por quê? Porque senão não vai desenvolver. Tá certo? É verdade que ela só dá fruta porque dá no vaso. Ela saiu daqui só... Não. Dizem que dá fruta. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui que ele falou. Tá, então já faz o quê? Já arranca de novo. Vai de novo. Aqui ela parou em dois, ó. Tira de baixo, tá muito baixo isso aí. Tira isso aí. Tira aqui? Tira esses dois brotos. Tira os brotos. Ah, só os brotos? Só os brotos. Tira os brotos aí, ó. Tá, vamos lá. Tirou esse broto aí. Tá muito baixo isso aí, não tá? Essa aqui vai dar mais ou menos 60 centímetros aqui. Então corta aqui, ó. Aqui. É. Falando aqui, Mário. Esse mato, por exemplo, em volta dela. Não, não. Isso aí você tem que fazer, ó. Vou falar assim. O manejo só de volta dela. Só em volta. Só anelar ela aí. Muito bem. Vamos lá. O princípio da adubação verde, esse mato seco aqui, tá certo? Então, a braquiária, tá certo? Só vou fazer uma explicação de braquiária. Ela é um capim que não é brasileiro, tá certo? Ela suporta um teor de alumínio alto e um teor de fósforo baixo. Então, nessas condições, ela consegue produzir. Muito bem. O capim natural que nós tínhamos aqui era o capim gordura, capimgueiro. Tinha bastante nos cantos ali. Isso, o capim gordura. O capim gordura, ele precisa de um teor de fósforo muito bom de solo. E não tolera domínio tóxico no solo. Tá certo? Então, muito bem. Vamos lá. Como nós fomos tirando? Botando fogo, o fósforo vai embora com fumaça. Então, no fogo, os ânions, fósforo, boro, molibdênio, nitrogênio, carbono. Ele vai tudo embora com a fumaça. A cinza fica os cátions, cálcio, magnésio, potássio. Choveu, leva embora. A chuva leva embora pro rio. Então, isso foi depauperando. Foi caído ou por produção. Você vai tirando, vai tirando, vai levando tudo fósforo. Chegou num momento que fica, por falta de fósforo, o teor de alumínio fica muito alto no solo. E isso intoxica as raízes. Então, não deixa a planta crescer. E a braquiária tolera essa situação. Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu melhorar a fertilidade, ela some sozinha. Por quê? Na hora que eu der condições... Ela não vai gostar do equilíbrio do fósforo. Ela não vai gostar do equilíbrio do fósforo. Daí as outras plantas dominam ela. Então, na hora... Então, eu falo assim. Ela é um mal altamente necessário hoje. Como no estado de São Paulo inteiro, tá depauperado o solo. Então, é a única coisa que me segura. E agora, de maneira devagar, ano a ano, eu vou recompondo isso com a adubação verde até ela desaparecer. Você vai ver o seguinte. No primeiro adubação verde, ela fica tudo baixinha. Depois que a adubação... Na segunda e terceira adubação verde, tá com 3, 4 metros de altura. Você vai ver que manualmente você não faz mais. É só com equipamento. E aqui melhorou porque... Eu vim aqui quando o Toquinho queria comprar. Aqui tinha muito daquela... Esqueci o nome daquela planta de cerrado. Onde não nasce nada. É bioindicadora que tá tudo numa desgraça só. Não tem mais dela aqui. Só ficou a mesma praquiária. Não. Depois o próximo grau, tá? Ela vai sendo eliminada. Então, ela é uma convivência. Aquela planta de cerrado... Isso. Então, hoje... Hoje ela me equilibra muito porque é uma planta muito eficiente. Mas a gente tem uma discussão, Mário. O pessoal que você vê. Tudo é cabeça. Eu também já tava compreendo isso. E quando você vem tratando, ela vai eliminando. Mas eu já tenho uma filosofia que quando eu tô adubando, eu tô dando comida pra elas, pra bombar elas. Vamos lá. Então, é o seguinte. A braquiária, ela não responde muito a adubação. Então, eu vou falar assim. Se eu for adubar um pasto de braquiária, ela não vai crescer. Ela cresce só um limite. Então, ela não responde a adubação. Ela tá ruim ainda. O adubando, ela não quer dizer que tá bom. Tá? Então, é o seguinte. A planta mostra que não tá bom. Tá vendo? Ela tá encarquilhada, devagar ainda. Então, não tá numa indicação melhor. Então, falta diversidade. Então, essa reeducação que eu vou falando do solo, aos poucos, né? Então, eu vou falar o seguinte. Aqui embaixo, tem engrandito embaixo dessa região aqui. Que é uma fonte inesgotável de elementos químicos. Então, a raiz vai buscar lá embaixo e vai trazendo tudo esse adubo pra cima. Então, ela vai equilibrando. Então, o que que é? A raiz, ela desce lá embaixo e ela leva pra cima. Então, a importância do rolo faca é o seguinte. Quando eu inclino a planta, eu vou amassar todos os vasos dela. Quando você tá dormindo, que adormece o braço, porque que é? Você dormiu em cima do nervo e comprimiu os vasos de sangue. Então, ele fica dormente. Aquele par não sente. Então, ó. O rolo faca não corta. Ele amassa as plantas. Então, em cima, eu tenho o floema. O floema, ele anda pra baixo, pra cima e pelas laterais. Na parte aérea, o floema fica na parte externa. Aonde que faz a fotossíntese. A planta, como não absorve água, o xilema, ela joga pra parte interna. Então, no caule, o floema fica pro lado externo e o xilema pro lado interno. Na raiz, que como chupa água e os sais minerais, o xilema só tem a função ascendente. Ele só vai subindo. Ele não anda pousado, nada. Ótimo. Se eu inclinar uma planta, ela não vai ficar, ela vai subir e ela vai da planta mais baixa até os ápices da planta. Muito bem. Quando eu uso o rolo faca, eu não corto a planta. Porque se eu cortar a planta, ela entendeu que não tem oxina, ela vai brotar. Que eu fiz aqui. Agora, se eu usar o rolo, se eu roçar, ela vai brotar. Eu não quero que ela brote. Eu quero o seguinte, eu quero matar a parte aérea. Então, eu amasso a parte aérea, só que tem um pouco de oxina que tá ali. Porque a raiz tá entendendo pra ela que a parte aérea continua lá. Por quê? A oxina é um hormônio que é muito pouquinho. Ele fica, a planta tá deitada, continua com aquela quantidade de oxina pra cima. Então, pra raiz, a parte aérea não aconteceu nada. E ela continua bombando. Tá certo, ela continua bombando. Vai mandando ar. Então, o que ela pega? Tá vindo pouca comida. Por quê? Porque lá em cima se amassou, o floema não vai mais açúcar pra raiz. Não tem mais comida pra ela. E ela fala o quê? Ah, deve ficar faltando água lá em cima, nutriente. E ela começa a pegar os nutrientes e mandar pra cima. E eu jogo tudo nutriente pra superfície. E é que os microrganismos vão soltando tudo. Essas as espontâneas também deixam tudo? Você entendeu o que eu falo? Deixa então. Eu vou jogar. Então, por isso que a rolofaca, a roçadeira não substitui. Porque ela não vai entender isso aí. Então, o que que acontece? Como ela pensa que em cima tá faltando, a raiz vai mandando comida pra cima. Você cortando ela vai mandar... Ela vai mandar... Opa, lá em cima tá faltando água, porque ele tá mandando comida pra mim. Eu vou mandar mais adubo pra eles lá. Mas como é que você vai passar o rolofaca que dá espaço? Não, rolofaca é um rolo que você vai... Não dá pra passar aqui? Dá pra passar aí. Você pode fazer, você pode fazer. Você pode fazer um estreitinho, tem rolofaca. E se eu cobrir com uma lona preta? Não, se você cobrir com uma lona preta... Não, não. Ela vai abafar a mesma coisa. Ela vai ter efeito aí o seguinte. Só que não vai ter aquele efeito de... 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 Vai sufocar. Vai ter em prato que vai furar. A lona preta e tudo, tá? É? Fura, a bilha, essas coisas é fura ela. Então... Seria interessante vir com uma lona? É, então. Eu coloquei lona no lugar lá pra... Em vez de engoçar, botei uma lona e morreu tudo. Tá. Depois de um mês não tinha mais nada embaixo na hora que eu tirei a lona. Então assim... A rola... A lona vai fazer o mesmo papel. Mas é colocar direto assim. Então, a mesma coisa que eu poderia estar usando herbicida, mas é muito caro. Faz o mesmo efeito. Que eu não faço receita, não indico porque ela é altamente perigosa pra quem tá aplicando. Mas eu não vou nem falar o que é também, porque eu não vou fazer. Ela adianta você falar que eu não quero que use. Pra mim tem que proibir de fazer. Mas ele faz um papel fantástico, tá? Não, eu não vou... Ela faz um papel fantástico, não. Não vou falar. Eu não vou falar nada. É, eu não vou comentar aí. Mas assim... Mas hoje eu sou contra utilizá-lo. Porque ele é reversível, ele é reversível. Então é o seguinte. Se você... Não. Não. Eu não falo pro senhor o seguinte. Mas é... Não. Eu não vou ensinar. Eu não vou fazer. Eu não falo porque eu sei. Pra mim tem que... Não, tem que proibir o seguinte. Vamos lá. Se você for utilizá-lo... E você se intoxicar... Não. Eu não quero utilizar. Não. Você não vai utilizar então. Então não precisa saber. Não vai utilizar agora. Não. Mas se o vizinho for usando... Não. Não. É o seguinte. Só venda com receita agronômica. Tá certo. Por outro lado. Então eu falei. Então é o seguinte. Então ele vai pegar o seguinte. Ele intoxicou. Se eu botar no hospital oxigênio eu mato ele mais rápido. Se eu der glicose nele eu mato mais rápido. Se eu botar no... Tudo que eu fizer eu mato mais rápido. Então se eu mandar no hospital eu mato ele. E é reversível. Então eu não indico. Por que? Eu não posso correr o risco. A vida em primeiro lugar. Então é o seguinte. Eu falei pra vocês de produto químico. Tá. Eu falei pra vocês. Que tem planta natural que é muito mais tóxica pra gente. Do que alguns produtos químicos. Pronto. Agora. O produto químico é muito caro. Então o uso dele. Nós temos um problema seríssimo na sociedade. Ela está com um consumo exagerado de remédios. Sem necessidades. Então vamos ver. Na cidade os prédios mais bonitos que tem são farmácias. Os prédios mais bonitos que tem. E tem um monte. Tem muitas. A parte de remédio fica lá no fundo. E tem um farmacêutico responsável. Você não consegue comprar remédio. Só que todas as prateleiras se vendem de tudo. Perfumes. Doces. Doces. Na frente do caixa. Sorvete. Bombons. Produtos de beleza. Aquela coisa toda. Porque você entra. É a mesma coisa no seu mercado. Você entra no fundo pra comprar carne. Pão. Ou na quitanda. E você acaba levando o restante. Lá na frente é cheio de doces e sorvetes. Você levou criança. Você vai gastar um bom dinheiro lá. Quer dizer. O consumo de remédio é uma coisa assim. Muito grande. E exagerado. E a maioria é sem necessidade. Então precisa ser muito. E a mesma coisa. O pessoal viu. Qualquer mancha. Ele quer passar. Um agrotóxico aí. Defensivo. Então. Tá causando dano. Você conhece a praga. Então. Primeiro lugar. Você tem que conhecer aquela pranga. Se ela tá fazendo dano. Aí ela é uma praga. Se não. Eu deixo lá. Eu não trato. Tá certo. E pronto. Então. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tá. Uma coisa falando assim. Num pé de couve. Que eu vendo a folha. Qualquer coisa que corte a folha de couve. É um dano pra mim. Agora num pé de manga. Que eu vou vender a manga. E se comer uma folha da manga. E daí eu não vou vender folha. Então. Não trato. Não é porque tá manchado. Que eu vou tratar. Então. Se tiver causando dano. Então. O primeiro entendimento pro alternativo. Eu vejo. Tá causando dano. Eu preciso disso. Tá certo. Então. É esse que o efeito vai fazer. Então o seguinte. Tá muito caro o produto. Então. Se você passar. Então o seguinte. Qualquer desses produtos. Então. Um agroquímico. Agrotóxico. Sou defensivo agrícola. O nome que você quiser utilizar. Tá certo. O que que vai acontecer. Ele não dá um fruto a mais. Não me dá uma folha a mais. Ele só não deixa eu perder. Ou manchar uma coisa que tá ali. Agora. Se eu fizer um investimento. Em irrigação. Em adubação. Vai me dar produção. E o pessoal prefere muito mais. Usar no que não dá produção. E é caro. Do que gastar dinheiro. Do que dá produção. É essa inversão que precisa fazer. Gastos desnecessários. O gasto que vai ficar. Porque não me dá produção nenhuma. E o exagero que eu vou me intoxicar. Não o consumidor. É quem tá aplicando. Então é isso que ela precisa mudar. O jeito de fazer. Tem que conhecer a coisa. Então. O tratamento alternativo. Não é o trocar. Em vez de usar um piretroide. Eu usar. O cravo defunto. Que também tem o piretroide. O produto é o mesmo. Um é natural. Outro é. Outro é artificial. E daí. O dano que vai fazer. Vai intoxicar ele do mesmo jeito. Eu tô passando ele. Como se fosse uma coisa. Ah. Isso é normal. E não é normal. É aí. Não. Isso é o seguinte. Isso aqui. Eu falei o seguinte. Então vamos lá. Então. E essa aqui ó. Tá. Eu quero chegar perto dela. Da raiz também. Tá certo. A colher de pedreiro. Tá aí. Deixa eu pegar a colher de pedreiro. Só pra mim. Já que ele pegou ela ali ó. Então vamos chegar nisso aqui ó. Essa aqui. Tá numa coisa mais parecida. Que o que eu gosto. Tá vendo. Tá numa ilha. Tá vendo. Tá numa ilha. Só que se chover. Eu preciso abrir aqui. Uma região aqui ó. Pra mim absorver água. Tá certo. Pra mim não perder. Então o que que eu vou. Nessa ilha aqui ó. Ela tá sendo plantada. Tá certo. Essa aqui tá a original ainda. Tá certo. Eu vou chegar perto da primeira raiz. Eu vou encostando aqui ó. Eu não posso vir com a inchada aqui. Não posso ter ferimentos nela. Tá vendo ó. Tá. Eu não posso ter ferimentos aí ó. Agora tá bom ó. Então aqui ó. Tem que eliminar tudo isso aqui. Só que aqui. Eu tenho que fazer uma bacia aqui. Agora tá inchada. Tá certo. Tá inchadão. Pra segurar a água aqui. Não ali. Tá certo. Então vamos lá. Essa aqui tá muito fácil de falar. Fazer né ó. Vou tirar ali embaixo né. Então vamos lá. Onde que ela vai ser feita. Tá vendo. Aqui ó. Tá mal configurada em cima. Tá vendo. Pra ficar ali embaixo ali ó. Embaixo dessa aqui ó. Pronto. Não tem conversa. Pronto. Agora eu tenho que fazer. Tá muito fácil. Agora é o seguinte. Tá. Esse aí. Não tem? É o outro eu vou fazer. Agora eu eliminei tudo embaixo ó. A primeira raiz lá. Fiz uma limpeza nela aqui ó. Eu vou abrir com a inchada depois. Tá certo. Isso. Muito bem. Tá vendo isso aí. Muito bom. Tá certo. Muito bem. Agora é o seguinte. Agora nós vamos conversar agora com a videira e tal. E pronto. Depois a gente tem que voltar. Depois vocês passam aqui ó. Todo mundo tem tesoura na mão. Cada uma vai fazer uma antes possível. Não. Mas eu tô falando. Aqui Mário. Não sei se tem algum comentário. Você já viu essas armadilhas? Eles não servem como algum indicador pra você? Alguma coisa? Certo. Muito bem. Tá. Cuidado. Ó gente. Aqui tem muito mais buraco do que lá em cima. Tá. A gente vai tentar tampar isso aí. Vamos lá. Isso aqui pessoal. É um calitão. Tá certo. Ele tá quadriculado. E ele tem aqui um produto que tá. Que tem uma cola. Tá. Isso aí chama cola entomológica. Tá certo. Tá. Hein? Já tá lotado. É. Já tá lotado. Mas tá pegando um pouco ainda. Tá certo. Então o que que é? É. Ele pega. Tá. Ele é muito favorável a pegar essa cor. Essa cor amarelada aí pra pegar pulgão. Tá certo. E eu tenho uma cor azul. Tá certo. Que eu pego a mosca branca. Tá certo. A mosca do estábulo. Então na verdade tá. Nós utilizamos de dois. Quando eu voltar aqui depois. Você vai ver que eu não vou. Eu não vou usar nada disso aqui ó. Eu não vou comprar cartão nenhum. Eu pego tinta latex. Eu venho aqui pinto um pouco de amarelo. Um pouco de azul. E passo a cola aí mesmo. Que cola que você passa? A cola entomológica. Ah sim. Eu vejo pessoal colocando garrafinha essas coisas. Não não não. Não pode. Sacola entomológica você compra na internet. Venda e bora de um quilo. Até de cinquenta quilos. Quem quiser fala comigo. Tá certo. Rodrigo tem na lenda. Mas aí você poderia pintar na madeira é isso ou não? Isso aqui ó. Vamos lá. Eu tenho aqui ó. Entomológica. Entomologia. Entomologia. É o estudo dos encetas. Então não teria. Não tem mudança de eu pintar numa garrafa pet. Não. Então é o seguinte. Uma garrafa pet. Então você vai fazer a tinta. Um amarelo palha aqui. Isso aqui pode ser um pouco mais palha aqui. Isso aqui que pega melhor tá. Isso aqui tá muito vivo. Um amarelo igual a camisa dele aqui ó. Tá. Essa camisa dele aqui que tá ideal. É mais apagadinho. Tá certo. Pega mais. Tá certo. Muito bem. Então é o seguinte. Se eu pegar uma garrafa pet. Eu coloco. Pinto dentro dela. E agito ela. E deixo ela. Tá. Deixa. Faço uma coisa. Vou mexendo. Batendo nela. Ela vai sentir a tampa. Ela vai. Põe a tampa. Então. Ela vai escorrer. Vai virando a posição. Fica tudo pintada. Eu posso cortar a garrafa pet. No meio. Vou ter duas dessa aqui tá. Duas bandas. E eu passo na banda. Ou. Eu venho aqui. Passo. Pinto isso aqui. Azul. E amarelo. E passo a cola em cima daqui. É ruim que depois você tem que lixar tudo de novo pra pintar. Não. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Pegou bastante. Eu venho com a espátula. Puxo todos os bichos e passo a cola de novo. É que o pessoal prefere a garrafa que joga fora. Não. Mas é o seguinte. Então aqui vai pegar o guento. Ele vai atrair tudo isso aqui. Então. Nesse caso aqui. Tá faltando uma coisa. Que é a armadilha luminosa. Que nós vamos comentar depois. Tá certo. Então nós colocamos aqui. Duas armadilhas luminosas também. Tá certo. Pra pegar as traças. As mariposas. Você não pega a mariposa. Tá certo. Então é o seguinte. Depois nós vamos comentar as outras armadilhas. Então. Aí nós fechamos a armadilha depois. Tá certo. Isso aqui é pra tudo. Não. Isso aqui é pra tudo. Tá certo. Ela pega tudo. Então é o seguinte. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco de videira. Depois esse assunto. Vou falar o seguinte. Como eu vou voltar aqui depois. A gente fala do alternativo. Depois a gente volta. O que pulou de fundo. Aí é melhor. Que vocês vão embora. Que vocês vão sonhar com podre. Do outro lado. Aí vocês vão ler muita coisa. Essa é a planta. Então quando vocês voltarem depois. A gente volta a conversar. Aí até. Como eu entrei nas duas partes. Depois a gente volta a falar. Tá certo. Então. Só eu vou comentar pro pessoal entender. É que dia 16. É. A aula de doenças. Também vai ser com ele. Então nós vamos voltar. Tá certo. Então nós voltamos aqui. Tá. Então é o seguinte. Eu queria até pedir desculpa pra vocês. Tá certo. Talvez. Algumas ajudem. Outros não. Minha agenda tá muito lotada. E aí. Quando ele pediu pra mim. Ele botou o nome lá. Falei ó.